Oi, gente! tudo bem então vocês viram esses brigadeiros lindos aqui do comecinho do vídeo então eu vou ensinar para vocês agora essas duas receitinhas de brigadeiro gourmet a maneira que eu faço brigadeiro branco gourmet e brigadeiro preto ao leite gourmet tá então eu vou ensinar aqui a receitinha da maneira que eu faço e da maneira que fica assim ó supimpa e vou explicar porque também eu uso esses ingredientes tá e porque que eu posso usar ou não chocolate branco então eu tenho aqui gente no brigadeiro branco eu tenho uma caixa de leite condensado uma caixinha de creme de leite e tenho duas colheres aqui de leite em pó pode ser o leite em pó da tua preferência pode ser o ninho ou outro leite em pó que você gosta de usar então agora eu vou eu liguei eu acendi o fogo aqui mas geralmente eu passo o fuê antes de acender o fogo tá ó passo o fuê só para ele se agregar para o leite em pó se agregar aqui né para se tornar uma misturinha homogênea não vou usar o chocolate nobre branco porque gente porque eu vou usar o granulado que ele é chocolate nobre branco então ele já vai dar o gostinho do chocolate no granulado já vai ter o chocolate tá bom e esse aqui vai ficar perfeito gente eu sempre fiz assim faz muitos anos que eu faço trufa e brigadeiro e eu comecei nas trufas e o brigadeiro branco sempre foi com um pouco de leite em pó tá bom sempre fiz o brigadeiro branco dessa forma aqui tá hoje em dia tem um ninho tem um ninho com tela só que o brigadeiro de ninho gente eu coloco mais leite em pó tá bom em torno de quatro colheres então para o brigadeiro branco eu coloco duas colheres quem quer saber mais da receitinha então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tá então agora vamos deixar aqui em ponto de brigadeiro olha como essa mistura ficou bonita né gente olha tô usando o leite moça o leite moça sim é um leite condensado que ele fica bem branquinho ele é muito bom para o brigadeiro branco o leite moça gente ó prontinho prontinho o creme já desliguei aqui tá ó gente olha que lindo que ele fica ó muito bonito ele já tá mais durinho que eu tava aqui tentando arrumar o celular e aí ele ficou paradinho aqui então ele deu uma esfiadinha já tá ó gente eu mexi ele bem mexi ele bem depois de cozido ele vai dando um brilho tá sempre mexe bem depois que desliga dá aquela boa mexida tá então gente agora nós vamos pro brigadeiro de chocolate ao leite é o brigadeiro preto né é uma caixa de leite condensado uma caixinha de creme de leite e aqui eu coloquei duas colheres de chocolate em pó 50% cacau tá se você for muito forte de chocolate em pó pode colocar uma colher tá de chocolate em pó 50% cacau eu coloquei duas aqui que ele tá um pouquinho mais fraco esse meu chocolate em pó eu gosto muito de usar a gente a marca apte da marca apte ou da melkin tá melkin da harold acho muito bom que chocolate em pó sempre chocolate em pó 50% cacau eu uso tá tem pessoas que usam o 100% então vou passar um fuê aqui até se agregar aqui o chocolate em pó com leite condensado e creme de leite né olha só que misturinha legal né olha só bacana né agora vamos deixar em ponta de brigadeiro também da mesma forma eu não vou usar chocolate nele aqui porque no granulado já tem o chocolate nobre então não vai fazer diferença né então é uma forma de você fazer aqui um chocolate gourmet maravilhoso e gourmet tá um brigadeiro gourmet então eu vou falar mais sobre o fato dele ser ou não gourmet a hora que eu tiver enrolando os brigadeiros só fica aí até o final gente perfeito perfeito esse brigadeiro olha pessoal que lindo que ele ficou né ó como ele cai quando ele tá caindo em grumos assim quando demora pra cair assim ó ó cai os grumos né ó é porque tá pronto tá gente ó eu deixei ele bem firminho pra gente fazer um brigadeiro bem redondinho bem maravilhoso cheirinho aqui tá espetacular eu gosto de mexer bem assim tá depois de desligar o fogo olha o brilho que ele fica se você mexer ele bem tá ó bem brilhoso né gente ó bem bonito ó muito lindo né então tá prontinho aqui ó o brigadeiro branco eu coloquei nesse pratinho e eu cobri com esse plástico aqui olha gente como ele desgruda que eu faço né esse plástico alimentício e esse aqui eu coloquei um plástico alimentício e embrulhei tá depois que ele tiver frio eu mostro pra você como ele tá embrulhadinho por baixo tá bom embrulhei ele né fica até mais fácil pra gente armazenar eu vou deixar esfriar aqui um pouco fora da geladeira assim que ele tiver morno eu vou levar pra geladeira até ele ficar bem firminho pra gente poder tá enrolando bom gente então agora aqui ó já tá bem firminho bem friozinho né eu deixei na geladeira pessoal porque eu fiz esse creme também ontem tá então eu tive que deixar na geladeira ó para embalar para armazenar eu guardo ele assim ó envelopo né eu envelopo ele e guardo na geladeira assim tá mas quando eu vou usar assim rápido eu sempre coloco em algum refratário um prato um potinho que eu tenho que eu acho melhor para mim trabalhar com eles tá e esse aqui é o branco esse aqui é o brigadeiro e eu vou envolver eles pessoal com vermicelli que são esses granulados aqui que eles são de chocolate nobre tá ele é da marca mel que já vou mostrar o pacotinho para vocês ó pessoal como ele é lindo né muito lindinho né olha gente super lindo super gourmet ó gente esse pacote aqui tá ó vermicelli da mel que tá confeito de chocolate branco tá então ele não é sabor chocolate branco ele é de chocolate branco mesmo tá bom gente esse aqui é o branco e tem o preto preto também ó eu paguei em torno de uns 37 reais por 400 gramas tá foi esse o valor que eu paguei mas tem lojas aí cidade maior que você tem mais opção de lojas por talvez pague mais barato ou pela internet né vermicelli tá tem outros granulados gourmet também que você pode colocar são sabores que são de chocolate chocolate mesmo também tem outros também tá pessoal não existe só esse não só que esse aqui fica lindo pessoal lindo eu vou tá começando aqui pelo brigadeiro branco vou umedecer a minha mão com água tá umedeço sempre a minha mão com água vou tô usando aqui a folhinha número 5 tá vou fazer de 15 gramas eu faço para mim botar nas minhas caixinhas que eu vou fazer a pronta entrega tá bom então agora eu vou pro branco eu só olha só esse creme como ficou lindo né ó olha só textura dele olha isso pessoal que lindo eu tirei já da geladeira faz um tempinho ele já deu uma uma mulecidinha aqui né então vou fazer uma bolinha assim quando é para mim fazer o brigadeiro de 15 gramas eu faço uma bolinha de mais ou menos umas 12 gramas né e vou envolver aqui com o granulado gente é muito bonitinho esse granulado gente não é muito lindo e o pessoal como fica lindo né ver se dá para enxergar direitinho dá né pessoal lindo 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 e que delicioso né então vamos colocar aqui a forminha número 5 e agora eu vou enrolar todos aqui vou enrolar esse agora para gente ver como que vai ficar aqui como ele fica depois eu vou enrolar todos e volto mostrando quantos que rendeu né quantos brigadeiros rendeu esse granulado gente ele rende bastante mesmo tá então paga um pouquinho mais caro mas ele rende bem ele rende bastante dá para você enfeitar que ele agora tem a pasta dá para enfeitar ovo de páscoa dá para você salpicar por cima de bolo de ovo de páscoa a gente ele fica super chique ele fica super diferente né você salpicar por cima de um bolo de um bolo fulcão né colocar os brigadeirinhos assim ó ó como ele fica lindo gente olha só que maravilha deixa eu colocar aqui ó então o granulado gente ele já tem chocolate né então esse aí é o verdadeiro brigadeiro gourmet façam aí porque vocês não vão se arrepender agora vou enrolar todos aqui já volto mostrando quantos que rendeu cada receita e aí e aí e aí e aí olha só gente que lindos né olha só que chique esse brigadeiro pessoal agora vou dizer para vocês olha só quantos que rendeu de 15 16 gramas fiz até uns maiorzinho aqui ó olha só a gente que fica lindo esse granulado e pensa na delícia pensa numa coisa gostosa a gente não tem comparação fica um gosto de chocolate assim espetacular espetacular de espetacular mesmo gente pessoal então mostrar aqui você de cima ó gente ó tem catafileira de 5 aqui né ó 10 20 30 40 rendeu 40 brigadeiros aquela receita gente e esse aqui o branco ele rendeu 38 tá e talvez eu tenha feito uns maiores aqui mas rendeu 38 se fazer certinho mesmo tamanho de 15 dá até 40 tá eu fiz alguns grandinhos aqui demais mas então é isso pessoal ó olha só que lindo né maravilha gente como rendeu então em tudo essas duas receitinhas deu quanto gente 30 70 78 né nossa olha quanto brigadeiro pessoal com duas receitinhas você faz quase um cento de brigadeiro né gourmet a pessoa o preço o valor de que você pode cobrar pessoal eu não posso não posso de falar o valor porque cada lugar varia né é quanto que você vai pagar pelo briga pelo brigadeiro não pelos matéria-prima né pelo pelos ingredientes então assim no mínimo no mínimo no mínimo esse brigadeiro aqui teria que ser vendida 120 120 130 reais o cento tá no mínimo tá pessoal e você viu como rende dá para lucrar bastante e rendeu bastante também o granulado rende bastante também tá pessoal então é isso se você gostou aí espero que você tenha entendido e agora você tem duas receitinhas de brigadeiro gourmet maravilhosas aí para você estar arrasando aí começar tuas vendas começar aí tua produção tá bom e é isso então grande beijo grande abraço tchau